A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça condenou o jogador Dudu do Palmeiras a pagar 25 mil reais em danos morais por agredir um árbitro na final do Campeonato Paulista em 2015. Para os ministros do STJ, o excesso de violência em competição esportiva pode gerar a obrigação de reparação. O jogador Eduardo Pereira Rodrigues, mais conhecido como Dudu, agrediu verbal e fisicamente o árbitro Guilherme Sereta de Lima durante a partida entre Santos e Palmeiras. O atleta se desentendeu com um jogador adversário e o árbitro expulsou os dois. Dudu então atingiu o juiz pelas costas com o antebraço e o xingou. O árbitro entrou na justiça com o pedido de danos morais por as ofensas terem sido veiculadas por emissoras de todo o mundo e postadas na internet. Em segunda instância, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido. No STJ, o relator do recurso, o ministro Vilas Boas Cueva, afirmou que é competência do judiciário e não da justiça desportiva julgar a ofensa, a honra e a imagem do árbitro. O ministro destacou ainda que a conduta do jogador foi desproporcional e ultrapassou os limites do aceitável em uma partida de futebol. O jogador Dudu vai ter que pagar R$ 25 mil em danos morais.